De uma estação que está chegando ao fim com alguns índices, como por exemplo, temperaturas, né, julho, agosto, setembro, com temperaturas que, curiosamente, a média climatológica foram ficando mais baixas no decorrer dos meses, o que geralmente não acontece. Julho ficamos com temperaturas, inclusive, acima da média e de chuva com maior insolação, o que aconteceu em julho, apenas 29 milímetros dos 108 de média, conferiu temperatura mais alta do que normalmente acontece no mês de julho. Agosto, mesmo com bastante chuva, muito mais do que a média, ficamos ali dentro do esperado. Já setembro, a chuva leve, mas bem espalhada durante vários dias até agora, deixou a nossa temperatura mais baixa. Então, temos aqui também um dado importante da soma desses volumes de chuva, que nos traz um número muito significativo e os reservatórios quase na totalidade de chuva possível ali, manter os reservatórios muito perto dos 100%, perto de 98%, muito bons níveis de chuva, já trazendo alguns alertas. Teremos, sim, algumas oscilações na temperatura, é a principal característica da primavera, a primavera que vem com laninha e que traz essa instabilidade muito presente. A chuva será volumosa em algum momento, nesse setembro ainda, mas numa média geral para estação, teremos um total de chuva abaixo da média. E aqui, para a gente finalizar, mudanças bruscas de temperatura associadas a alguns fenômenos. E aí